Olá amigos do canal Rester Tech, mais um vídeo aqui no canal e esse é o primeiro vídeo de 2021. Por isso eu desejo a todos vocês que me acompanham um excelente ano pra todos, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou falar de algo bem simples mesmo, que é este carinha aqui ó, o Sonoff Mini. Vocês já viram aqui no canal que eu trouxe o Sonoff Padrão, né? E trouxe o Sonoff 4CN Pro, tá? Que seriam o Sonoff de 4 canais. Todos que já acompanham, já conhecem aí automação residencial, sabem que o Sonoff é um dispositivo que você usa pra ligar ou desligar algo, tá? Que você pode ter formato de tomada, formato de interruptor, formato de central, né? Como é o 4CNH Pro que eu tenho aqui em casa. E nessa minha caminhada aí de Smart Home, eu tô testando tudo quanto é coisa aí pra ver se funciona legal. Inclusive, vou trazer aqui no canal também um reviewzinho dessa câmera da Xiaomi, que é com conector magnético. Muito legal. Mais pra frente aparece por aí, tá? Então vamos lá. Esse Sonoffzinho aqui, pessoal, o Sonoff Mini, eu achei incrível porque ele tem duas características que eu mais gostei e me fez comprar por conta disso. A primeira característica é que ele é pequenininho. Olha a caixinha que ele vem, tá? Vou abrir aqui pra vocês. Ele vem aqui na caixinha só o Sonoff, tá? Então aqui ele tem o equipamento em si, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. O equipamento em si, foca, tá? O equipamento em si, aqui tem os conectores aqui embaixo, tá? Nessa parte preta, que é onde você entra com os fios aqui. E tem este fiozinho aqui, que é uma anteninha, tá? Já já vocês vão entender pra que que funciona. Aqui atrás algumas descrições dele. Foca, criatura. Enfim. Algumas descrições dele. E nada mais. Aqui na frente, ó. Essa partezinha aqui, ó. Vocês estão vendo? É um botão, tá? Só que é um botão que não é fácil de você pressionar. Porque a utilização dele aqui não é de você ir lá no botãozinho, ligar e desligar o Sonoff, tá? Esse, o grande diferencial, que é o segundo item pelo qual eu falei. Primeiro é por ele ser pequenininho. O segundo é que esse daqui funciona com um interruptor. Então você tem aqui nas chavinhas, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, nas conexões dele aqui, ó. Tem duas chavinhas que você entra a energia elétrica. Você entra a energia elétrica. Sai pra lâmpada. E tem duas. Tá vendo que são seis? E tem duas. Ele não focou. Eu não consegui mostrar direito isso aqui. E tem duas que são pra você ligar um interruptor. Seja ele qual for. Aquele de campainha que você toca e ele volta. Ou o de ligado e desligado. Porque aí ele alterna aqui o pulso. Então você liga no interruptor um fio. Liga na energia outro. E liga na lâmpada outro. Certo? Então quando você faz alguma ação no interruptor. Ele ativa e desativa o Sonoff. Então pra que ele é bem interessante? Pra você que já tem toda a sua casa instalada com interruptores convencionais. E quer converter esses interruptores para interruptores Wi-Fi. Você abre a caixinha. Coloca esse carinha lá dentro. Faz a instalação elétrica. E fecha. Então ele fica lá dentro da caixinha. Por isso essa anteninha separada. Porque se ele ficar muito fundo e o sinal não estiver legal. Você cola lá na frente do espelho. Bacana né? Então dentro da caixinha de luz. Você simplesmente não vai alternar a função do interruptor que está ali na sua parede. Que vai continuar ligando e desligando a luz. Só que dessa vez através dele. E você adiciona a função de tornar aquele ponto de luz Wi-Fi. Que aí você configura tudo lá no EV-Link direitinho. Como os outros modelos do Sonoff. E está pronto. Aqui em casa eu estou colocando em todos os interruptores esse carinha aqui. Já coloquei em várias áreas. No meu quarto. No quarto da minha filha. Na copa. Cozinha. Enfim. Estou colocando esse carinha aqui. Porque é onde eu já tinha interruptor. Então eu já tinha os interruptores lá. Agora eu só vou e instalo esse carinha lá dentro da caixinha. Para os outros pontos que eu não tinha interruptor. Que são pontos que eu estou criando agora. Aí eu já uso outras soluções. Como o Sonoff convencional. Por ser mais barato. Normalmente esse daqui está na faixa de uns R$35, R$40 cada um. Você pode comprar na China. Também é às vezes mais barato. E o outro é um pouco mais barato. Você vai achar às vezes por R$20 conforme a promoção. Mas esse daqui é muito legal. E a construção dele me parece mais rígida. Sabe? Eu achei a construção do Sonoff Mini. Muito melhor do que a do Sonoff Original. Certo? Nos outros pontos onde eu não tenho instalação elétrica e estou criando. Aí eu uso, por exemplo, o CNH. Quatro canais Pro. Porque aí eu já posso puxar toda aquela rede em um local só. Não tem que ficar espalhando caixinhas. Aqui dentro tem um guiazinho rápido. E mais nada. Aqui dentro desse saquinho tem um jumper. Provavelmente deve ser para resetar ele. Alguma coisa. Mas nada. É só isso aqui mesmo que vem dentro da caixinha. Então está aí o Sonoff Mini. Só para um comentário rápido aqui com vocês. Uma solução para você converter pontos tradicionais em interruptores Wi-Fi. Tá bom? Se você tem essa solução, coloca aí nos comentários. Se tem dúvidas, também coloca aí. Que assim que possível a gente tenta responder. Tá bom? Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal Resertec. Que esse ano nós temos muito conteúdo bacana para você. Um grande abraço e até mais.